Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a perguntar Por onde andei E eu falei E eu falei Eu voltei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém Me abraçando Me abraçaram Como antigamente Eu voltei Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei Eu chorei Eu chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Porque aqui Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu parei em frente Ao portão Meu cachorro me sorriu Latindo